Vamos para mais uma aula de Química? Antes de mais nada, para você garantir a sua presença, faça a atividade que está no link lá no Classroom e se você assiste pela televisão, entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? O objetivo de hoje é resolver exercícios da lei de Hess que nós vimos na aula anterior. Vamos relembrar um pouquinho do conceito. A variação da entalpia, quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química, depende apenas dos estados inicial e final da reação. Então, para calcular a variação da entalpia, vamos considerar os estados finais e iniciais, não vamos considerar as etapas intermediárias que possam existir. Então, se eu tenho uma reação que acontece de forma direta e tenho a mesma equação que pode acontecer em várias etapas, o ΔH tem que ser igual, vamos considerar só inicial e final. Certo? Aí, a lei de Hess nos permite somar as equações termoquímicas como se elas fossem equações matemáticas, permite a gente inverter as equações termoquímicas e aí, invertendo a equação, invertemos o sinal do ΔH e também podemos multiplicar ou dividir as equações termoquímicas. Quando fazemos isso, multiplicamos ou dividimos pelo mesmo valor, o valor do ΔH de cada uma das equações, quando isso for necessário. Vamos praticar? Nosso primeiro exercício. Calcule a variação da entalpia para a reação, conhecendo as etapas. Agora é com vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto